Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, trazendo um novo vídeo. Os pessoas risadas mais reagindo ao rap dos olhos vendados do Anyrap. Se gostar, desgostei, compartilha pros amigos. O vídeo pode estar meio ruim, porque eu estava sem ideias. O vídeo do Anyrap não teve muitas ideias que eu pude fazer pra colocar no vídeo. Mas se gostar, desgostei. Falou? Falou? E fui. Calma, não surta. Seguinte gurizada. Dessa vez eu vim apresentar pra vocês a BC Game. Uma plataforma de apostas onde você utiliza jogos para fazer uma renda extra, filho. Dá um exemplo aí, Any. Pode deixar emocionado, se liga. Eu peguei o exemplo do jogo Crash. O gráfico começa a subir com o foguete e seu objetivo é pular fora antes dele crachar. Daí que vem o nome Crash, entendeu? Ah, vá. Se tu pular antes, o seu valor será multiplicado com a pontuação que você pegou. Se não pular, você perde. Não esquece que a plataforma é pra ser usada com consciência e você tem que ser maior de 18, beleza? Agora, vamos pro vídeo. Eu fechei os olhos pra esse mundo. Há muito tempo, eu incomodo o sistema. É que eles não esperavam poder tão absoluto. Que, 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 escapa de qualquer sentença. Em vez de mudar de cima pra baixo, eu vou mudar de baixo pra cima. Tirar um tradicionalista é fácil, mas aí o ciclo nunca termina. Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto. Afinal, eu já falei que aqui sua chance é zero. Não entrelaçar os dedos, não diga que tá corado. Ah, ah, ah. Até onde são esses apaixonados? Se o meu olho abrir, o céu vai fechar. A expansão mais forte, prevalecerá. Prevalecerá. Só preciso de 10 segundos pra brincar. Qual foi o sucuna, não consegue me acertar. Se juntasse todos os dedos na batalha. Você deve... Olha pra esse bicho, véi. Não viaja. Com os olhos vendados, eu vejo a imensidão. Me chamam de debochado. Deve ser porque meu poder é uma constelação. Com os olhos vendados, eu vejo a imensidão. Me chamam de debochado. Deve ser porque meu poder é uma constelação. Otário, sentenciei. Antes que eu já matei. Me divirto com o céu, sai sujando o chão de vermelho. Cês sejam que sabem pelo menos beta de da minha capacidade total. É patético. Você nunca me viu em um dia mau. Você deveria ter medo, meu silêncio. Tomar com o primeiro seu movimento. Simplesmente eu me movo junto com o vento. E faço parecer fazer 30 meses. Que talvez se eu usasse meu 100%. Revelasse um ataque, mas um segredo. Seria o final do seu julgamento. Wow, tic tac boom. Ah, 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 ah. Mas eu me divirto. Podem tentar. Simplesmente desvio. Sem derramar uma gota de suor. Ah, 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 ah. Que eu sou o melhor. Então acha que você ainda pode contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão. Tô na luta há muito tempo, eu não tenho medo de vilão. Você perdeu. Qual é a sensação? Como sempre me encaro, mas já sabem quem eu sou. Essa energia me rodeia, ninguém me alcançou. O meu esquadrão não cansa e não foge da missão. Meu objetivo é claro, porrada em vacilão. Mas quem pise em cada degrau da ascensão. A vitória vale mais que ouro, então. A coisa atravessa uma geração porque é o meu poder. É uma constelação. É uma constelação. Uh-huh. Let's go, let's go. VMS e meu mano. Oh, 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 oh. Esse é meu ano. Yeah. Com os olhos ventais. Com os olhos ventais. Eu vejo o MC então. Vejo o MC então. Me chamo de debochado. Deve ser porque meu poder. É uma constelação. Não só juntar o vermelho e o azul. Moriokusha. Toda dor que eu senti, não me amaldiçoou. Isso só fez de mim, o maior imperador. Não só a ordem. Obrigado.